Música Voltamos, eu quero começar com talheres avulsos, aliás a maior variedade, as melhores marcas em talheres avulsos você vai encontrar na Design Gallery Se quiser uma linha extremamente sofisticada, aquelas mais clássicas, você encontra aqui na Design Gallery avulso Comprar quantos você quiser, do modelo que você quiser Se você quiser os talheres com o cabo, com os detalhes em dourado, que é uma coisa difícil de achar no mercado Você encontra também que R$ 6,90 cada talher em aço e nozes, com os detalhes em dourado As melhores marcas, são muitos modelos de talheres e uma nossa promoção que toda vez é uma loucura Os melhores talheres com espessura, com qualidade, com polimento, inclusive também os talheres para churrasco Eu tenho os tradicionais também, sem ser para churrasco, mas todos com uma super espessura, uma qualidade realmente incrível Um polimento perfeito e você vai encontrar aqui na Design Gallery o melhor preço do Brasil Pode ser a faca, pode ser o garfo, pode ser a faca de mesa, faca de churrasco, o garfo de mesa, o garfo de sobremesa A colher também é perfeita realmente, a maior espessura e R$ 4,90 cada talher nessa linha avulsa E nós temos o talher Tramontina, linha Laguna, com o melhor preço do Brasil É realmente incrível a qualidade, as facas são forjadas, o polimento é perfeito e é o melhor preço do Brasil Você pode comprar quantos você quiser, muitos restaurantes compram com a gente, muitos barzinhos compram com a gente Hotéis compram com a gente, claro, o pessoal de casa aproveita o melhor preço O que é bacana pode ser a faca, pode ser o garfo de mesa, pode ser a colher de mesa, pode ser a colher de sobremesa R$ 3,90 cada peça E os talheres para churrasco, linha Tramontina, inclusive na linha Jumbo, que é muito bacana, a Poliúde Poliúde são várias camadas de madeira com resina, vai a um autoclave e fica dois meses com pressão e temperatura Depois é usinado, realmente é um polimento perfeito, uma qualidade perfeita, encaixada a lâmina E o que é bacana? Com isso ela pode ir na máquina de lavar louça, aguenta a umidade, aguenta a temperatura É realmente sensacional, uma origine também Aqui a Jumbo, R$ 15,90 a faca Jumbo, nessa linha Poliúde Tramontina Se você quiser os talheres, cada peça aqui, também você vai encontrar a linha Poliúde A faca tradicional de mesa, o garfo de mesa, R$ 6,90 cada peça Eu tenho outras marcas, outros modelos também, você vai encontrar nos cabos de madeira Para churrasco, conjunto com as três colheres, R$ 9,90 As facas aqui, aqui vem completo com as seis facas, R$ 19,90 Os seis garfos também, R$ 19,90 Aqui é o jogo todo com as 12 peças, R$ 39,90 Se você quiser a linha Jumbo, você encontra para churrasco também Aqui as três peças, R$ 19,90, no cabo tradicional de madeira Também você vai encontrar as linhas de caipirinha, que é uma loucura O que chega na linha de caipirinha para a gente, acaba muito rápido Deixa eu mostrar para vocês os copos, que é muito bacana Aqui, por exemplo, vem inclusive a receita da caipirinha Uma peça muito bacana, diferente, o copo E eu tenho a caipirinha para limão, eu tenho a de morango, tenho de abacaxi São vários modelos, e aqui é o conjunto completo Vem o copo, vem a base, vem a tábua de corte em bambu, que é a melhor qualidade Vem o socador e vem a faca O jogo todo, R$ 29,90 Panela de pressão Tramontina, você vai encontrar o melhor preço do Brasil na Design Gallery O que é bacana, as válvulas inclusive vêm da Alemanha A maior segurança, a vedação da borracha é silicone 4,5 litros, tem a opção das cores, inclusive chegou mais da vermelha, que acaba muito rápido Melhor preço do Brasil, panela de pressão Tramontina A mais segura, a mais bonita E o que é bacana, o menor preço 10 parcelas, R$ 19,90 Se você quiser as panelas em aço inox Tramontina Nós temos a linha Aventura, que é sensacional Um cabo muito especial, é um cabo que você pode encaixar na própria panela Ele fica em pé, você pode usar para o saída de vapor É muito bacana As linhas são de extrema espessura também Você vai ter as panelas com extrema espessura A melhor panela em aço inox Linha Tramontina e o jogo todo com as 5 peças Aqui são 4 panelas Mais, você vai ter também aqui a vaporeira E mais as 3 tampas Então no total dá 8 peças Você vai ter todas as linhas E o que é bacana, em aço inox Tramontina Vai para todo tipo de fogão 10 parcelas de R$ 39,90 A maior variedade de utensílios Melhores linhas você vai encontrar aqui na Design Galera e peças diferentes, inclusive Até a linha, olha, chegou mais para a gente É uma loucura Quando chega, acaba muito rápido As bicicletinhas para cortar pizza Inclusive o quanto de aderente é muito bacana São duas rodinhas R$ 39,90 São várias cores Aproveite que a vermelha termina muito rápido Já está terminando, inclusive Os moedores, chegaram mais os moedores de pimenta As melhores linhas Moedor de sal ou pimenta Que é em aço inox, acrílico E o moedor é cerâmico Fácil, a regulagem Grão mais grosso, grão mais fino R$ 29,90 Moedor de sal ou pimenta aqui na Design Ela é a melhor qualidade Se você quiser o tradicional Nós temos também Também com moedor em cerâmica Ele tradicional em madeira R$ 39,90 Os potes também Você vai encontrar os potes em vidro Com a tampa com uma vendação muito bacana O jogo todo com todos os potes Vem o maior, vem o médio São cinco potes R$ 29,90 Ah, o que é bacana Está chegando mais A gente está falando da Páscoa agora E as pessoas Estou falando da Páscoa Porque o pessoal já está se preparando Quem produz para a Páscoa Já está começando a fazer E você vai ter as formas As melhores formas Para você fazer os bombons de chocolate Claro, é silicone Pode fazer o gelo também Muita gente compra para fazer gelo também As forminhas Aliás, tem umas bem diferentes R$ 9,90 Você vai encontrar as melhores marcas Olha que bacana Você vai fazer os bombons com toda a facilidade Os maiores também você encontra As linhas todas para bombons São muitos modelos de extrema qualidade Deixa eu ver se tem aqui um outro modelo Esse modelo que chega e acaba muito rápido Olha que bacana Esse aqui são com uns brinquedinhos também Você vai encontrar Pode fazer gelo Pode fazer chocolate O que é bacana R$ 9,90 As melhores formas em silicone Também forma em silicone Falando em gelo também As barbatanas de tubarão Isso aqui é muito bacana Você coloca no copo Fica só a barbatana para fora Como se fosse a barbatana de tubarão realmente Os cubinhos de gelo R$ 9,90 A forminha de tubarão também Os utensílios A maior variedade Na linha de utensílios em silicone Chegou mais Da Housecraft Inclusive a colher Que acaba muito rápido Chegou mais Aquela toda em silicone A Alma & Nylon Housecraft Marca austríaca De extrema qualidade E também O melhor preço do Brasil R$ 12,90 Cada peça Também chegou mais As facas Aliás Quando chegam Essas facas Acaba muito rápido Aqui o cabo É silicone A lâmina É em aço inox E esse desenho É poliéster de silicone É muito bacana R$ 9,90 Pode ser R$ 9,90 Pode ser a pequena Pode ser a média A grande Que é bem grande R$ 19,90 Aproveite As facas estão terminando Muito rápido E você vai encontrar Uma variedade muito grande Dos utensílios Inclusive aqueles novos Que você vai encontrar De silicone Aqueles com as frases Também Que são muito legais A linha da galinha nova Também você encontra A linha da vaquinha nova Também são vários modelos A maior variedade Ah, o cortador de melancia Chegou mais pra gente também Muito prático Agora no verão O pessoal gosta muito De comer melancia Você vai encontrar Você vai encontrar Aqui na Design Gallery Cortador de banana Também Colheres pra sorvete Agora no verão Claro, a melhor Olha a espessura Da qualidade Cabo em silicone Você vai encontrar Aqui na Design Gallery R$ 29,90 A variedade é incrível E aqui Pra terminar esse pedaço O descascador Mais a faca em cerâmico Isso que tá incrível Acaba muito Rá pra frutas Pra legumes É sensacional E as duas peças R$ 19,90 Badger Uma das melhores marcas Do mundo Nós temos aqui na Design Gallery Centríficas e saladas Da Badger E um preço incrível R$ 39,90 A salada é muito saudável O que cansa Às vezes é a gente secar a salada Então você vai ter a facilidade R$ 39,90 Uma das melhores Centríficas e saladas Do mundo Você encontra aqui na Design Gallery Também as linhas Em acrílico Que parece que são cristal Você vai encontrar Inclusive o bico de jaca Aqui é acrílico De extrema qualidade As taças também Você encontra São lindas realmente R$ 15,90 O melhor preço também Na linha de acrílico Você vai encontrar Toda uma linha Pra borda de piscina Realmente é linda Realmente perfeita Não passa cheiro Não passa gosto Os copos também São muitas linhas Os melhores acrílicos E tudo pra sua casa Tudo pra você encontrar Você vai encontrar Aqui na Design Gallery A linha Mickey também Chegou mais E a linha Triton Você vai encontrar Muita coisa Linha Triton Extrema resistência Tem alguns vídeos mostrando Não passa cheiro Não passa gosto É praticamente Inquebrável Você vai encontrar A jarra Você vai encontrar Os copos também Você vai encontrar Os potes Na linha Triton Que são sensacionais Pode colocar no freezer Pode colocar no micro-ondas Sem a tampa É claro Você vai encontrar As melhores linhas Os potes A partir de R$ 12,90 Os melhores guardanapos De papel Você vai encontrar Aqui na Design Gallery O pacote Com os 20 guardanapos São de extrema qualidade Os mais bonitos R$ 4,90 Se você quiser o tamanho menor Nós temos também R$ 3,90 O pacote São lindos Os melhores guardanapos De papel Também você encontra Na Design Gallery A maior variedade Em aparelhos de jantar As grandes marcas Você vai encontrar Inclusive marcas mundiais As marcas portuguesas Você encontra muitas linhas Linha Lior Completíssima Você vai encontrar Os aparelhos de jantar da Lior São lindos realmente Chegaram mais O aparelho com 20 peças Porcelana Lior 10 parcelas R$ 19,90 São vários modelos Você vai encontrar também Germer Também Que são lindos Aparelos da Germer Fabricados no sul do Brasil São fantásticas as linhas Que você vai encontrar Você vai encontrar também Toda uma linha Com a lei de Portugal Você encontra Os aparelhos de jantar portugueses Realmente as linhas Mais sofisticadas Da Porcel Você vai encontrar Aqueles aparelhos Com filete em ouro Também são muitos modelos Os quadrados Também O formato que você quiser Você vai encontrar Aqui na Design Gallery Até 120 Modelos de aparelhos de jantar Você encontra aqui na Design Gallery Com os menores preços As melhores ventosas do mundo Você encontra na Design Gallery Tenho muito orgulho De ter aqui Domo Tecnologia italiana Aqui é sensacional Parece que tem cola Mas não é cola São microventosas São inspiradas Na patinha de lagartixa Realmente que gruda Muito melhor Vou colocar na minha pele Olha que loucura que fica Isso aqui eu não travei a ventosa Você pode puxar Olha que bacana Olha que loucura Que é essa microventosa E parece que tem cola E não tem cola Nenhuma Realmente são microventosas É incrível a qualidade Você pode utilizar Com toda facilidade Depois você coloca E você vai travar Você vai ouvir um clique Aí travou totalmente Aí realmente tirou todo o ar E você pode usar com toda facilidade Não precisa Essa é a única ventosa Que você não precisa molhar antes Aliás nem deve molhar antes Você apenas coloca Ela a seco mesmo E na superfície limpa É claro Você vai ter melhor ventosa As melhores linhas de ventosa Que você vai encontrar aqui na Design Gallery A partir de R$39,90 Tem outros modelos Outras marcas também A partir de R$39,90 As melhores ventosas do mundo Aqui na Design Gallery E os melhores vasos As melhores linhas As melhores marcas Em vasos de cristal Você encontra aqui na Design Gallery O cristal da Boêmia A partir de R$99,90 Os grandes inclusive Alguns com mais de 40 centímetros Você vai encontrar aqui na Design Gallery São vários modelos Os centros também Você vai encontrar muitos modelos As saladeiras São várias linhas em cristal Uma mais bonita que a outra Os modelos de vasos em cristal Colorido também Você vai encontrar E a quejeira rúvulo também Você encontra Aquela com a cúpula em vidro também A base em vidro A cúpula em vidro R$69,90 As linhas em porcelana Em onomatopeia Que nem fossem aqueles quadrinhos Antigamente que a gente tinha O prato de sobremesa O bol mais a caneca R$49,90 Também você vai encontrar O lugar americano São vários modelos E são rígidos Você pode utilizar como apoio também R$15,90 As panelas são muitos modelos Aqui na Design Gallery Inclusive aquelas linhas Mais espessas Com a maior espessura Melhor qualidade Antiaderente cerâmico Os pegadores em silicone Pode levar ao forno Inclusive essa linha A partir de R$69,90 A 16 centímetros Essa aqui é de 20 centímetros R$89,90 E é de 24 centímetros R$99,90 E uma promoção muito especial Para terminar o programa Que são as linhas Com antiaderente cerâmico As frigideiras Com antiaderente cerâmico Com as coladas de talheres E as flores de talheres Vou fazer uma loucura A menor Normalmente Uma frigideira como essa Aqui R$69,90 Vou fazer R$39,90 E a grande Que está R$89,90 R$49,90 Com antiaderente cerâmico Aqui na Design Gallery E a jarra de vidro 500 ml Um preço inacreditável Com tampa R$9,90 Aqui os conjuntos De talheres Tramontina Com 24 talheres Eu tenho também a opção Com colher Garfo Faca Colher de sobremesa Ou então só garfo E faca A opção muito bacana Com 24 talheres No suporte R$69,00 Os talheres Tramontina Aqui na Design Gallery E as melhores formas Você vai encontrar Aqui é metal Com antiaderente cerâmico Você encontra aqui na Design Gallery R$39,90 É incrível a qualidade As melhores formas Você encontra aqui na Design Gallery Se quiser Tramontina São vários modelos De formas da Tramontina Que você vai encontrar Uma mais bacana que a outra Extrema qualidade E também silicone Claro Você encontra as melhores formas De silicone Você pode fazer um bolo Com o formato de um trem Por exemplo Com o formato de um castelo Imagina você fazer em sua casa Com o formato de um castelo Bolo Fica muito bacana Muito diferente Se você quiser as linhas também Deixa eu colocar aqui Para vocês verem Aqui você vai ter inclusive As linhas licenciadas Disney Inclusive o Relâmpago McQueen Você pode fazer um bolo Com o carro Com o formato do Relâmpago McQueen Que é muito bacana E as formas estruturadas Também você encontra Aqui na Design Gallery O que é bacana Aqui tem uma estrutura De metal interna Então você vai ter A flexibilidade do silicone E a rigidez do metal É muito bacana São muitas linhas De silicone Aqui na Design Gallery E nós estamos gravando Aqui na Marechal Deodoro Número 98 Coração do Gonzaga Muitas vagas Para você Também na Azevedo de Sodré Número 3 A rua mais elegante de Santos Próxima a Conselheiro Neves Também com lugar Para separar seu carro Com toda facilidade Lista de casamento Sabar e chá de cozinha Até 10% da lista comprada Revertida para os noivos Em produtos Convidar paga o menor preço Muitas novidades Aproveite as promoções Design Gallery Muitas novidades Muitas novidades Tchau Tchau Amém.